Olha a galera, tá no clima, mano. Olha, ó... Marlon Góes, né, papai? Marlon Góes, né? É o hit que embala a torcida ao vivente. Marlon Góes, e eu sei que ele vai soltar música desse título, eu tenho certeza, hein? Essa hora que tá vendo o vídeo, já soltou, já, né? Deve ter soltado já, dançando ali com os oculão dele. Ó, Marlon Góes. Um beijo pro Marlon Góes, Marlon Góes. Aí sim, ó, menorzinho, ó, em plena quarta-feira, hein, menor? Ah, dia de palmeiras é isso. É dia de título, caralho. É isso. Quer copinha, papai? Tô na breja, por enquanto. Agora você tá filmando, cê viu? Ó, o que a gente tem? Franguinho temperado, caralho, carnezinha no ponto, filé mignon, linguiça toscana. Caralho, dançadinha, né, mano? Agradecer assadinha. Cal, 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 cal. Bota fogo aí, mano. Porque é só pra isso que serve, né? É o único lugar que quem bota fogo é aqui, bota! Bota choro, bota choro. E aí, Cauê, como é que tá aí? Tomando conta da churrasqueira e tá com medo de perder o título? Jamais, né? Não, jamais, né? É o que eu falei. Se o Palmeiras perder hoje, tem que investigar. Porque só perde na mutreta, né, mano? Não tem como tirar nove gol de saldo. Cê imagina, o Bahia brigando pra rebaixar, o Atlético-Cupers faz oito a zero nos caras e o Palmeiras toma três no Cruzeiro. Só mutreta. Só mutreta, só mutreta. Só mutreta. Não, não tem como. E você, Donati? Ah, tá de boa. Tô só contando as horas, mano. Só contando as horas. Ai, 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 ai. Tá chegando a hora. O dia já vem raiando, meu bem. Eu tenho aqui e moro! Vindo o meu Palmeiras campeão. Vim aqui entrando a brancura. É o melhor modelo do Brasil É Pedro, puta que eu pariu É o melhor modelo do Brasil É Marcos Rocha É Marcos Rocha É Marcos Rocha Morito, zagueiro Morito, zagueiro Morito, zagueiro É o capitão Usamos o gol e se enche de fico-legrão É o capitão Usamos o gol e se enche de fico-legrão É Bandeirão É Bandeirão É Bandeirão É Bandeirão Mike 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 Rios 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 O movimento verde e amarelo Começa Olha quem chegou Serra, pa, é o volante do porcô Olha quem chegou Serra, pa, é o volante do porcô Olha quem chegou O leio Olê, 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 olê Ah, pega, pega Olê, olê, olê Caralho Como é que é agora? Falta o Breno e o Edick, né? O terror É o Justiça É Bandeirão É Bandeirão É Bandeirão É Bandeirão É Bandeirão Ô, rodê, o talá O Edick vem ali e o bicho vai pegar Ô, rodê, o talá O Edick vem ali e o bicho vai pegar Portugas, Portugas, Portugas Ei, Alçade, vai tomar no cu Ei, Alçade, vai tomar no cu Acabou o juízo! Acaba, pelo amor de Deus Fazer barco Fazer barco pra ficar na vida Quebra meu carro Entrega da cima pra casa do caralho Você que é? Quebra meu carro Entrega da cima pra casa do caralho Fazer barco, fazer barco Fregos! 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 Você tá comendo galinha, caralho Ah, vou no Bahia Bateu! 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 Calde! Bateu! Cang! Bateu! Bateu! Cang! 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 O Zé que já deu são gols. Caralho, mano. Não passou esse gol aí, não. Depois tem mais o que você vai fazer. Vou ver aqui, ó. Vai, mano. Não, não. Gol do Vasco, velho. É mesmo? Mentira, mentira. Caralho, você não tá fazendo gol. Vasco! 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 Somos o caralho. Lugar de peixe. É sempre um coagário. Gente, louca. Viva aquele que... Marinho. 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 Não serve, mano. Brasinho, mano. Cuidado com o tripéu. Eu tenho 43, mano. O Bahia tá com 42 agora, mano. É, não serve, não. O meu sogro pegar o... Vou tirar o tênis pra entrar, mano. A barata tava dentro do meu tênis. Macetei ela com o pé. Nossa! Eu tava sem meio, ó. Tava sem meio. Tirei o pé, mano. O lixo de antena. Joga no alto. Messias sobe muito. Alto cabeceia com força. A bola resbala no travessão, tipo o Farahí. 3, 2, 2, 3... E aí, cara. Não, o primeiro... Eles vão empatar. O campeão ganha a volta. Adianta, velho. 3x1, Bahia. 3x1, Bahia. O que ele tá fazendo, hein, véi? Tá bom, cara. Você secou o meu perdão Mas eu sou cantinho Você secou o meu perdão É 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 o meu perdão Marmelada, isso é marmelada Tá louco, foi chodinho Vambora 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 O Sam O Santos vai jogar Série B Vai jogar Série B Série B Série B Série B E o bicho vai pegar Olê, olê, olá, lá Vamos saber aí E o bicho vai pegar Be campeão Be campeão Be campeão Be campeão Porco olê, olê, olê Porco olê, olê, olê Porco olê, olê, olê Porco olê, olê, olê Libertadores Eu sabia Brasileiro De roubar É campeão É campeão É campeão É campeão É campeão É campeão Be campeão Be campeão Mas não Eu sou campeão Você pegou Meu perdão Mas não Eu sou campeão Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu Não Eu 원o É campeão É campeão É campeão É campeão É campeão Tá Eu